E aí, gente, mais um MaluCast aqui pra vocês. Não esquece de se inscrever ou seguir onde quer que esteja assistindo. E já adianta... Pode entrar! Thank you. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente, essa série aqui conhece o Brasil. Eu tenho... Eu tenho... Só que você tá bem-vindo. Não é problema. 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 É uma grande secreção, mas... Nós temos, tipo, como um, hats e hoodies para o nosso mundo. Nós tentamos de se vestir muito homem e muito mais forte. Nós começamos com o nome, quando fizemos o nome Blackpink, então, sim. Oh, meu favorito inglês, sentence, é desaparecer. Bom, é isso que eu acho que eu estava muito emocionante que nós tivemos que se retirar de todos os, em minha opinião, assustos. Mas, no longo prazo, seria bom estarmos educados assim, mas, principalmente, é tudo sobre... Oh, é isso aí? Não, na verdade, mas... Eu vi ele rap na stage, e eu pensei, oh meu Deus! Nada. Eu vi ele também. Eu vi ele. Ele me disse... Oh! 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 Yeah! Oh! Oh, 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 oh Come on, vá fora Oh, oh, oh oh Bring you, bring you back to me Thank you 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 Thank you